Oi gente, hoje eu quero falar pra vocês sobre essa trepadeira, muitos já conhecem, muitas não. Essa aqui gente é a trepadeira esqueleto. Engraçado o nome, né? Eu creio que deve ser por conta das folhinhas, tá vendo? As levas são bem fininhas. Gente, ela fica bem cheia, olha o quanto tem botãozinhos aqui, ó. Tá bem cheia nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Gente, ela fica muito fofa, olha a florzinha que ela dá. Na verdade, eu vi até hoje só uma cor vermelha, mas eu sei que tem branco e rosa, mas é mais raro, tá bom? Olha lá gente, ela começou lá de baixo, ó. Ela nasceu lá. Gente, essa aqui, uma vez eu achei uma mudinha dela, ali no mato mesmo. Eu vejo que tem dela muito esparramada nessa época na cidade. Aí eu plantei aqui, sabe porque na época ela não foi pra frente, ela morreu. E agora ela nasceu, cresceu aí e eu achei que ficou bem bonita. Ela ficou muito bonita, porque essa aqui, ó gente, é o pau da minha pontinha, tá vendo? Vou mostrar pra vocês de longe. Olha, aqui tem uma ponte e eu queria mesmo que tivesse nascido, era em todos, né? Mas nasceu só nessa, mas eu vou providenciar. Gente, essa aqui, ela dá a flor no verão e no outono, tá bom? Ela é anual, gente. Ela dá a flor uma vez por ano, tá bom? E é muito fofa, gente. Eu acho que na minha casa tem mais planta trapadeira do que tudo. Mentira, tem muito outras coisas. E é muito linda. Eu queria muito, muito, muito das outras cores, que são a branca e a rosa. Olha, então que ela é fofa, gente. Mas eu vou ver se eu consigo, nem que seja por semente. Eu sei que a semente dela germina bem fácil, eu já pesquisei. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, que nasceu aqui no meu quintal. Um dia eu plantei, eu achei que não ia, como se diz, ficar viva um dia, né? E ela tá aí. Linda, linda, linda. O que vocês acharam dessa planta seculenta? Gente, essa respiração ruim, olha aqui, ó. É meu grudinho. É a Kiara, que tá aqui, ó. É uma Cheetos, ó, a carinha dela, gente. Como ela é linda. E até a respiração muito ruim. E é isso aí, gente. O que vocês acharam? Me fala aí, se vocês sabem onde eu compro. Mudinha dessa semente, dessa plantinha de outras cores. Olha, e diz que ela sobe muito aqui, gente. Ela não tá subindo tanto. Olha aqui, ó. Tadinha. É porque esse pau dessa pontinha, ele é bem grosso. Então, ela tem um pouco de dificuldade. Porque senão ela já tava até aqui em cima. Tá bom? E é isso aí que eu quero mostrar pra vocês hoje. Olha como ela fica linda de longe, gente. O que vocês acharam? Me falam aí nos comentários. E me digam o que vocês querem ver aqui do meu jardim. Pra eu poder tá mostrando pra vocês, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.